Vou adorar, vou aqui pra te louvar, te bem te ser Hoje vou gravar a minha alma, pra ouvir com muita calma O Senhor vem pra te ser Hoje quero ser abençoado, meu coração foi esperado Pra te exercer Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa A gente que eu quero te ser Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu quero mais de emoção Hoje eu quero a tua unção Que a paz é sobre mim Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti Eu vou me adorar Por favor, fique em casa Não saia mais pra ti Eu quero mais de ti